Meu nome é Rafael e meu pai foi morto na porta de casa. Fui condenado a viver com a dor de ver o assassino andando pelas ruas. Quando a lei não é rigorosa, quem é punida é a vítima. É por isso que o governo federal está propondo medidas que garantam que o criminoso cumpra sua pena logo após a condenação pelo tribunal do júri. É hora de ter um sistema mais ágil para combater os crimes violentos, o crime organizado e a corrupção. Pacote anticrime. A lei tem que estar acima da impunidade. O zelador me ligou de novo chorando. Ah, Rafael, eu não vou te mentir. Mataram teu pai. Eu tinha um relacionamento muito bom com meu pai. A gente almoçava quase todas as semanas juntos. O meu pai conversou comigo num desses almoços dizendo que ele tinha discutido com um morador, um vizinho ali do prédio que ele morava, que ele era síndico. Teve uma reunião de condomínio, eles discutiram, levantaram a voz um para o outro, mas ficou nisso. Ele me comentou, ficou chateado com a situação. E aí passaram-se uns dois, três anos. Eu estava chegando em casa do meu trabalho. E o zelador do prédio do meu pai me ligou. Ah, Rafael, corre pra cá porque entraram no apartamento do teu pai. Acho que entraram pra assaltar. Peguei o carro, saí correndo, liguei pro meu irmão, que morava perto de mim. Falei, ó, tô passando aí. Aconteceu alguma coisa lá com o pai. Acho que entraram no apartamento. Parece que bateram nele, foram roubar. O zelador me ligou de novo chorando. Ah, Rafael, eu não vou te mentir. Mataram teu pai. Ele puxou meu pai pra dentro do apartamento, com as luzes todas apagadas. E por mais que meu pai gritasse por socorro, ninguém conseguiu atender porque a porta estava trancada. Por essa discussão de uma reunião de condomínio, que meu pai foi assassinado a golpes de faca, de uma maneira cruel, sem chance dele se defender. E cerca de oito meses depois do crime, o assassino já estava andando solto na rua. E eu tô passando por uma parada de lotação. Eu olhei aquela pessoa, assim, que tava de óculos e de boné. Uma pessoa dessa na rua é mais um assassino que a gente tem, que se ele fez com meu pai, ele pode fazer com qualquer outra pessoa que ele cruzar e ter uma briga. Meu nome é Virgínia. E eu fui condenada a viver com a dor de ver meu marido assassinado dentro de casa por um criminoso beneficiado com um saída. Quando a lei não é rigorosa, quem é punido é a vítima. É por isso que o governo federal está propondo medidas que negam aos condenados por crime hediondo o benefício de saídas temporárias. É hora de ter um sistema mais ágil para combater os crimes violentos, o crime organizado e a corrupção. Pacote anticrime. A lei tem que estar acima da impunidade. Chama a polícia, chame a polícia, eu estou baleado. E foi a última coisa que ele falou. Um dia após o dia das mães, neste dia eu desci, não abri a porta, não retirei o jornal, por mera coincidência, subi rapidamente e logo mais chamei o meu marido para que descesse para fazer o café da minha filha. De repente, eu ouvi inúmeros disparos. Quando eu desci, que eu virei em direção à sala da minha casa, ele estava vindo, gritando, chama a polícia, chame a polícia, eu estou baleado. E foi a última coisa que ele falou, eu o amparei nos braços e o coloquei no chão. Foi quando ele teve a primeira parada, eu o reanimei neste meio tempo, telefonei para a polícia, dali chegou o hospital, ele teve nova parada, foi reanimado, chegou ainda com vida e aí, infelizmente, ele não resistiu. Dois indivíduos que acabaram por realizar esse crime. Um deles estava na saída do dia das mães. Olha, ele não roubou um pacote de bolacha, ele roubou uma família inteira, ele acabou com a paz de uma família. Obrigado. 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 Obrigado.